O preconceito é um dos maiores obstáculos a uma vida plena, normal, das pessoas que têm algum transtorno que não seja visível, tipo uma cadeira de rola, que todo mundo vê que é cadeirante. É o caso dos autistas. Em geral, quem não conhece tende a imaginar que o outro seja apenas manhoso, birrento. Leis e debates sobre o assunto ajudam a diminuir o preconceito. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. Todas essas crianças são autistas. Fazem parte da colônia de férias do SESC, o Serviço Social do Comércio, que reservou um dia só para eles. Toda criança tem uma foto de colônia de férias, todos os pais postam, né? E a gente percebia que os pais autistas não postavam muito. E aí vamos trazer esses pais e essas crianças para cá. A Bruna trouxe o filho Azaf de 8 anos. Ela me conta que ser mãe de autista não é fácil. A gente passa o que as mães passam um pouquinho a mais. Porque a gente vai muito para clínicas, tem a rotina das terapias, tem muitos gastos a mais. A Débora tem dois filhos autistas. Como o autista, ele não é uma condição física, então é de comportamento, então as pessoas acham que por ser, não apresentar o físico, a gente sofre muito preconceito, muito bullying. Os pais de crianças com algum transtorno dizem que as leis brasileiras são muitas e boas. O problema é a aplicação delas, a prática. As pessoas ficam se perguntando por que essa pessoa está aqui dessa fila preferencial. Não está grávida, não está com o menino no colo, não está usando muleta, não é idoso, não está de cadeira de roda, por que está aqui? O menino tem um atraso cognitivo e não se segue o currículo da série dele, porque ele ainda não é alfabetizado. Então é mais difícil, porque tem que sentar, tem que planejar, fazer um planejamento diferente, né? O Congresso Nacional em Brasília já aprovou várias leis que buscam proteger os direitos de pessoas com algum transtorno ou deficiência difícil de perceber. O colar de girassol que identifica autistas foi aprovado em julho. Há outros projetos em tramitação que punem a discriminação dessas pessoas, aí incluídas gente com câncer, asma, transtorno de ansiedade, bipolares, esclerose e outras. Em 2018, o governo de Goiás, por indicação do então vereador Jorge Cajuru, inaugurou o primeiro centro de diabéticos de Goiânia no HGG. E por influência do agora senador, a Prefeitura da capital criou o Instituto de Doenças Raras. Tem esse nome apenas porque atingem um percentual menor da população, mas são muitas, entre 7 e 8 mil tipos de doenças. Iniciativas assim ajudam a diminuir o preconceito com pessoas que têm algum aspecto diferente, como os autistas. Bom dia! Tchau! Num ponto de vista geral, a sociedade está abrindo mais os olhos para a existência de coisas diferentes do normal. Teve uma melhora muito grande e isso é muito bom. A gente precisa falar muito sobre inclusão e sobre o respeito, né? E para quem ainda pensa que o autista é um deficiente, veja do que é capaz o Rick, de 10 anos. Além de fazer essas coisas inacreditáveis com o corpo, o moleque é um gênio da matemática. Ou você conhece muita gente capaz de fazer contas assim? 1 mais 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1.024, 2.048, 4.096, 8.192, 16.384, 32.768, 65.536, 131.072, 261.144, E para falar desses assuntos, nós recebemos aqui no estúdio um convidado que tem tudo a ver com esses temas. Boa noite, senador Jorge Cajuru. Boa noite, Carlos Magno, Fernanda, querida. Deus e saúde a todos e todas. É sempre um privilégio para um homem público poder dar satisfação falando para todo o estado de Goiás pela Record TV. Boa noite, seja muito bem-vindo. Cajuru, eu começo te perguntando sobre o volume de emendas e encaminhadas para a saúde. Mais de 90% da sua verba é destinada para isso, né? Você acha que o que o Brasil mais precisa mesmo é de saúde? Você é representante da saúde. Olha como é que você está bem cada vez mais. Representa bem, né? Carlos Magno, depois do SUS que ele nos deu. Olha, pouca gente sabe em Goiás e a Record me dá aqui uma oportunidade de ouro. Pela primeira vez na história do Brasil, o senador Espírito de Amin de Santa Catarina subiu à tribuna para falar e me aplaudir, e eu lhe agradeço sempre, ele que é oposicionista ao governo Lula, que na história do Senado ninguém jamais investiu tanto na saúde como eu. Não são 90, foram 98%. Até agora, em quatro anos e meio de mandato, quase 316 milhões só para a saúde. Construí o hospital, ampliei o hospital, reformei o hospital, inaugurei centros do diabetes, agora Instituto do Autismo, Instituto de Doenças Raras, agora a transportadora itinerante em todo o estado de Goiás com cinco equipes médicas. Então, eu priorizei, porque eu ficava vendo o senador preocupado, você aí do outro lado, achando assim e falando na minha cara, Cajuru, autismo não dá voto, Cajuru. É igual falar que vocês não dão audiência. Cajuru, doenças raras? O que é doenças raras? Eu tive um senador que falou isso para mim na minha cara. Cajuru, você pode me explicar o que é doença rara? Cajuru, autismo é uma doença. Eu falei, não, amigo, autismo não é doença não. Autismo bem tratado, o sujeito, ele é acima da média. Primeiro que as crianças autistas, não sei se vocês sabem, aliás, até uma sugestão de matéria para vocês. Como jornalista eu posso fazer isso, eu sei que vocês me permitem. Ali no Aranhão, no Aranhão aqui em Goiânia, tem uma associação de crianças autistas, centenas. Você vai lá, é de emocionar. Elas têm teclado, saxofone, guitarra, flauta, cantam o dia inteiro. Detalhe, só cantam músicas em inglês e entre eles, autistas, as crianças, eles só falam em inglês, eles não falam em português. Então, uma criança autista bem tratada, ela caminha para ter uma vida extraordinária. E alguém precisa olhar para essas minorias, né? Claro. Porque eles acham que não dá voto, eles não vão olhar. Eu vou me permitir chamar você de você, porque é um colega que tem trauma de ter sido radialista, não? Sim. Prazer. De onde vem essa sua preocupação com a saúde? Eu sei que você teve alguns problemas até graves de saúde. É daí que vem da sua situação, da situação da sua mãe? A mamãe foi a maior inspiradora por causa do diabetes. Ela perdeu a visão e com 25 anos ela era merendeira de grupo escolar. Mamãe que, aliás, vai ser o nome do Centro Diabético de Goiânia, agora por decisão do meu amigo e irmão, Ronaldo Caiado, o maior governador da história de Goiás. E mamãe não podia andar, não podia mais, porque ela carregava com a dona Angelina aqueles panelões de sopa. E com 25 anos de trabalho ela não conseguiu aposentar. Numa cidade do interior de São Paulo que gente aposentava por causa de um probleminha no dedo com um ano de trabalho. Isso me deixou muito revoltado. Então a situação da mamãe, a situação da minha avó, a situação dos meus amigos, o Datena, nosso amigo, nosso irmão. O Datena tem 630 de glicemia por dia. Ele trabalha no estúdio, ao contrário de vocês dois, com uma equipe médica ao redor. Com medo dele ter alguma coisa a qualquer momento. Ao contrário de mim, Carlos Magno, Fernanda, vocês aí do outro lado. Ele não quis fazer a cirurgia diabética, que é a metabólica, com o doutor Álvaro Ludovico de Goiânia, que é reconhecido hoje no mundo inteiro. Que pode ser, inclusive, uma surpresa logo, logo, ser o prêmio Nobel da medicina. Porque ele que criou a cirurgia diabética, que é um sucesso, você ganha uma outra vida. Tanto que eu virei cobaia do Faustão, do Romário. Quando viram que eu com seis meses estava bem, eles resolveram fazer também, com o doutor Álvaro Ludovico em São Paulo. Portanto, a situação foi me deixando muito preocupado, porque cada amigo meu eu perdia por bobagem de saúde. Essas coisas tratáveis, né? Exatamente. E não se curava. O médico não se interessava. Você não tinha, por exemplo, diabético, não tinha insulina no SUS. Você não conseguia. Aqui em Goiânia, na época que eu fui vereador, eu brigava demais com a prefeitura, porque ela não fornecia insulina para os diabéticos e aquela bombinha para as crianças. Sem aquela bombinha, a criança morre. Criança diabética. Então, isso me motivou a entrar na vida pública e dizer, eu não vou ser senador de trator, de reta escavadeira, de caminhão. Eu também forneço, evidente. Agora, eu quero ser um senador da saúde. E, graças a Deus, pegou o estado de Goiás por onde eu chego. A primeira coisa que alguém fala para mim, você é o único senador da saúde na história de Goiás. O Cajuru está diferente, né? O Cajuru está numa fase nova, está afastado das polêmicas, né, Cajuru? Não é isso, Fernando. É porque a gente cansa. Quem ama música, quem ama pintura, quem ama literatura, como eu. Eu, com nove anos de idade, eu já lia Dostoiévski. Eu, com dez anos, eu lia em uma semana o Capital. A mamãe não me dava roupa, me dava livro de presente. Então, com o tempo, eu fui aprendendo que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo. E, como dizia o Borges, na altura da cegueira dele, o argentino, o esquecimento é o único perdão e a única vingança. Então, para que você viver de ódio se você tem, Fernanda, tanta gente que te ama, que liga para você para saber como você está, como estão seus filhos, como está sua mãe, como é que você está de saúde. Carlos Marcos, você recuperou? Você está bem depois do susto e tal? Por que você não valoriza mais essas pessoas? Não. Você, ao invés de ficar conversando com essas pessoas, convivendo com elas, você fica o dia inteiro com ódio daqueles que não gostam de você. Então, eu pedi desculpas para quem eu errei? Luciana Gimenez, Milton Neves, Boris Casoy e tantos outros. Nem com o Marconi Perido, que os briga mais. Vive a sua vida, vive a minha. Claro que eu não vou ser amigo dele, nem ele é amigo meu. Eu ia te perguntar do Marconi, você já falou. Mas também é superado, é uma inimizade superada. Superado, superado, deixa ele seguir a vida dele, chega. Então, eu quero pensar em coisas boas, coisas propositivas. É o que eu tenho feito. Eu acabo de receber agora um prêmio. Vocês que são jornalistas premiados, você desde em outra emissora, a Fernanda do Meios Modo, desde outra emissora, é um privilégio. De repente, o Congresso em Foco, que é o instituto mais respeitado do Congresso Nacional, me escolheu entre os 594 parlamentares, entre 513 federais e entre 81 senadores, eu fui escolhido, são cinco notas, cinco estrelas, como o segundo parlamentar mais transparente do Brasil. Eu tive quatro estrelas, eu havia visto cinco, e lamento informar. O Vanderland, que eu não tenho nada contra ele, teve uma estrela só. E o outro senador de Goiás, o Wilder, que eu também não tenho nada contra ele, gosto dele, teve zero estrela. É importante o Goiás saber disso, porque a imprensa não informa. Então, fala aí, nessa sua atuação política, no governo Bolsonaro, você teve uns momentos ali que esteve com o Bolsonaro. Bolsonaro, agora parece que está com o Lula. Afinal, qual que é a sua posição? A posição minha sempre foi a mesma, de independência, Carlos Magno. Porque, se você vestir a camisa de alguém de uma forma... Cegamente. De uma forma daqueles que amam a sabugice. Eu odeio a sabugice. Para os políticos, principalmente, que não sabem o que significa a palavra, sabugice é capacho, é puxa-saco. Eu não sou, não dou conta de ser. Então, eu trabalho não maiormente, voto, já votei contra, a favor do Bolsonaro, contra, a favor do Lula, já critiquei o Lula na tribuna, e eu sou vice-líder do governo, escolhido por ele. E, mais uma vez, sou líder da bancada do PSB, o histórico partido de Miguel Arraes, lá no Senado Federal. Então, com o Bolsonaro, nós tivemos desentendimentos. Mas, briga não. Ele fala comigo, semana passada, conversou comigo por telefone, o filho dele me chama de Caju, me cumprimenta, me dando beijo no rosto. Eu fiquei chateado com ele, porque ele mandou sancionar o meu projeto de diabetes, que dava o primeiro socorro ao diabético no SUS, e, posteriormente, entregava a insulina. Ele concordou, mandou o Mourão sancionar o meu projeto, com seis meses de mandato, em 2019. Quando ele voltou ao Brasil, não sei porquê, porque eu estava combinando maravilhosamente bem com ele, falando com ele todo dia, ele, de repente, não regulamentou. Parece que ele tem ódio dos diabéticos. E hoje ele se arrepende. Ele, eu juro, eu errei. Agora, o presidente Lula vai consertar esse projeto meu sancionado, porque é um absurdo um diabético chegar no SUS e ele não ter direito ao primeiro socorro, à insulina, meu Deus do céu. Falando dessa proximidade sua com o Lula aí, você vai intermediar uma reunião aí do agro, né? O Alckmin vai estar aí também nessa reunião. É uma missão difícil, né? Amanhã, né? É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Eu já estava achando que amanhã era sábado. Tentar aproximar o Lula aí do agro, né? Missão difícil. Fernanda, seria difícil se você não tivesse disposição para fazer isso. Eu fui, quando aceitei o convite do presidente Lula para ser vice-líder, eu fiz dois pedidos a ele. Presidente, vamos condicionar algo que não tem nada a ver com o negócio. Eu não quero cargo, eu não quero dinheiro do senhor, não quero emenda a mais do que ninguém. Eu quero que o senhor priorize o autismo, priorize doenças raras, priorize diabetes, priorize a saúde, no meu mandato, nas minhas frentes. Cajuru, do jeito que você quiser, começa quando? Eu quero começar já agora. Ok, ok. Então, presidente, eu preciso que o senhor se reencontre com o agronegócio. Porque no seu primeiro mandato, o senhor fez história na parceria com o agronegócio. O senhor precisa voltar a fazer isso. Porque o agronegócio não está bem com o senhor. Cajuru, nós temos... Ele falou, procura o Alckmin, procurei o Alckmin e já marcou, amanhã, 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa de Goiás, quase 700 empresários da indústria, do comércio e do agronegócio, não só de Goiás, do Brasil inteiro. Vem todo mundo para entregar as suas demandas no encontro que é o primeiro do Brasil. Ah, é isso que eu ia perguntar, como é que seria esse encontro. Então, amanhã, 10 da manhã, na Assembleia Legislativa, o encontro do vice-presidente, Geraldo Alckmin... E do ministro da Agricultura, Carlos Fábio. Ah, quase... E o presidente Lula é... como é que fala? Videoconferência. E a Skype. Videoconferência. Muito bem. Muito obrigado. Boa saúde. Mais quatro anos aí de bom mandato para você. E agora com saúde de menino, de 18 anos. Pode me convidar para o que você quiser, para o que você quiser, Fernanda, porque eu estou aí. Gente, obrigado. Deus e saúde. Essa participação aqui é, para mim, algo que eu não esqueço, porque quem não tem gratidão, não tem caráter. Obrigada, Cajuru. Vamos encerrar. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto